Ô, Tainá, sabe aquele momento que a gente falou que ia chegar? Da discussão do Tainaca, chegou. Ô, Jesus. Vamos ver o VT antes de começar a discutir. Parece novela mexicana. Essa é a história de Tainá de las mamas e Dona Carima Puentes de la Nacona. Eles eram solteiros, livres, e seus caminhos se cruzaram logo de cara. Posso dar minhas boas-vindas? Eu acho que você perdeu o momento exclusivo. E com a ajuda de um cupido, esse amor se acendeu. Rolou uns beijos, a química bateu, aquela sintonia legal, aquele climinha gostoso. A chama logo virou uma lavareta. Mas essa história de amor se tornou uma verdadeira tragédia. Uma verdadeira tragédia. Esse aqui é o Lincoln, gato. Beijaram. Beijamos. Aí, Nádia, vai lá. Mil, e... Uma separação, né, isso, Dolorosa? Aqui, a partir de hoje, a gente não fica mais, tá? Eu sou livre. Eu, tipo, quero que você viva as experiências, mas tem um limite. Eu não sou otário. Desentendimentos acontecem. Eu senti vontade de ficar com a Gabi e fui beijar a Gabi. Eu quero que ele vá para a puta que pariu. Peronaca não esperava a vengança de Tainá. Como uma facada, Tainá se envolve com outro homem. Um brinde à sua chegada. Ele ficou com o coração partido. E na cona chateada. Se me der vontade... Se me der vontade... De dar para outra pessoa... De dar para outra pessoa... Eu irei dar. Eu irei dar. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Mas foi Naka quem deu o cheque mate. Naka atrapalhou a minha lua de mel. Não consegui dar um beijo no sundae. No capítulo de amanhã... Eu não estou entendendo por que Naka e Bela tanto conversam. Uma chica chega para bagunçar a na cona. Porra, eu acho que eles estão tendo encontro de almas, enquanto eu só tive um encontro de pica. Aguardem. Maravilhosa essa novela mexicana, né? Você viu? Naka, por que você foi dormir na cama lá? Não tinha outro lugar para dormir? Era o lugar que eu estava dormindo todos os dias. Porra, mas a Tainá estava com o boy, gente. Eu estou dando a minha risada aqui de ironia. Eu falei para ela, eu falei, pode ficar aqui tranquilo, não me importo. Não, sim, mas é porque, assim, lá eu até discuti com ele nesse sentido que eu falei, não tem seu nome aqui, porque ele estava dormindo todos os dias em outros quartos. Aí, tipo assim, justo no dia que o sundae chegou, ele quis dormir lá. Ô, Tainá, você se apaixonou pelo Naka? No início, sim. No início, realmente rolou uma química e tal, mas aí depois que eu vi que não dava mais, que a gente estava discutindo muito, a gente seguiu. Só que rolava, assim, as alfinetadas, gente. Porque, tipo assim, o que me incomoda muito nele é as coisas não serem claras e a gente não conversar. Então, eu acho que nesse sentido é guerra. Então, mas ali no começo, se a gente tivesse continuado... Se você tivesse sido honesto, eu teria curtido com todas as pessoas. Se a gente tivesse continuado na mesma sintonia do começo até o final, um exemplo, que nem o Kaique e a Flávia, a gente ia ficar junto durante o programa... Mas a gente não seria um Kaique e Flávia, porque eu não ficaria só com você. E aí você não ter sido honesto, que me deu o gatilho pra realmente não... Na minha opinião, nem o Naka, nem a Tainá conseguiriam ter culhão pra manter uma relação aberta. Porque os dois... Mas a gente tem dois. Exatamente. Porque os dois se relacionam de forma monogâmica e eles têm... Incomoda muito, tanto pra ele quanto pra ela, ver o parceiro ou a parceira ficando contra as pessoas. Olha a diferença do que a Bela fez... Tudo o que vocês fizeram. Pois é. É assim, isso que é poliamor. O da Bela. Ela era a expectativa e a realidade foi eu tentando poliamor, gente.